Olá, tudo bem? Bom dia! Aqui em Ribeirão Preto são 9 e 10 da manhã. Eu acordei agora há pouco. Aliás, levantei agora há pouco, né gente? Porque acordar, acordei faz tempo. Eu quero falar do Enesilda Pó Preto, né, claro, forte. Então, aqui vem um sachê, olha, esse é um dos Enes que a minha querida Fabi me mandou. Gente, eu acho que o Rio de Janeiro é o paraíso dos Enes, porque um melhor que o outro. E aqui diz, coloque duas colheres de sopa de zilda, lá dentro da caixinha, ó. Coloque duas colheres de sopa do produto em uma panela, de preferência de cerâmica, e adicione meio copo de água aos poucos e leve ao fogo em banho-maria. Então, eu tenho aqui, né, uma tigelinha de cerâmica. A água já está fervendo, eu me antecipei e coloquei a... a combuquinha de cerâmica e a água já está fervendo. Então, eu estou colocando aqui a segunda colher. Como meu cabelo é curto, eu acredito que é uma quantidade ótima. Pediu para colocar meio copo de água aos poucos, então eu vou colocar, ó, um pouquinho do meio copo. Vou mexer com o pincel. Eu não vou pôr mais água agora, porque eu nunca preparei, então eu não sei. Ali na embalagem, diz que caso a consistência fique muito grossa, acrescente um pouquinho mais de água, né? E se ficar muito rala, acrescente mais pozinho. Igual mingau, né, gente? Quando você vai fazer um mingauzinho, ficou durinho, você põe um pouquinho mais de leite, ficou molinho, você vai colocar um pouquinho mais de amido de milho. Mais aqui. Eu não sei se tem que ficar mexendo, deixa eu ver aqui. Ah, mexendo. Ah, igual mingau mesmo. Olha, diz, mexendo até formar o mingau. Porque o mingau, se vocês sabem, se você não fica mexendo, vira bolinha, né? Eu tô achando a consistência muito rala, por enquanto. Caso não engrosse, eu coloco mais pozinho. Porque, já aconteceu comigo, em se falando de mingau, de eu colocar, achar assim, ai tá ralo, vou pôr mais amido. E fica grosso demais, aí tinha que pôr mais leite. E de repente com o enê pode ser a mesma coisa, né? Na embalagem tá pedindo pra usar com pente, tá? Eu vou usar com o pente preto que eu tenho ali. É um pente, gente, que na verdade é do meu marido. Eu vejo, ele tem o cabelo extremamente liso, né? Então, nós somos o oposto aqui. O meu ainda não é totalmente liso. Né? Um liso forçado, vamos dizer assim. E o dele é liso demais, demais, demais. Enquanto eu vou mexendo aqui, a gente vai papiando, né? É interessante que o meu marido tem 56 anos. E agora que começaram a aparecer alguns fios brancos. Ele não tinha fios brancos. É interessante, né, gente? Cada um tem, né? Eu tenho meus filhos, menos o caçula. E o meu ex-marido também, né? O pai deles. Já tiveram... O meu ex-marido tinha o cabelo branco. Assim, a gente casou, ele tinha 26 anos. O cabelo dele já era bem, assim, puxado. Já bem misto, sabe? Aquele cabelo grisalho. Com alguns fios mais escuros. Embora ele tenha uma pele muito clara. Né? E os meus filhos, muito cedo, também, com o cabelo. Já tem alguns fios brancos. Até o Thierry, pra quem não sabe, ele é meu netinho. Ele tem um fiozinho também. É interessante, né, gente? Eu, que eu não preciso dizer. Acho que eu já comentei em alguns vídeos. Eu tenho bastante, sabe? Minha raiz já nasce branca. O cabelo da minha mãe é todo branquinho, meninas. Meninos também, né? É todo branquinho. Gente, vocês estão vendo que tá ficando meio embaçada? É a fumaça da panela. Eu tô usando o celular. Olha, se eu tivesse colocado mais, minha dá certo. Porque, ó, engrossou. Né? Dá uma consistência muito legal, ó. Mas, gente, quando você mexe e o fundo some, assim, aparece, aliás. É porque, né? A consistência tá ótima. Então, gente, voltando ao assunto. A minha mãe tem alergia à tintura. Mesmo a antialérgica não resolve. Ela fica com umas mãos escuras no rosto. E fica toda inchada. Então, é... Alergia é uma coisa muito perigosa. Pra quem não sabe, Se a pessoa tiver uma alergia, pode causar sérios problemas. Às vezes, até um edema de glote, que é um inchaço, né? Da amígdala. A ponto da pessoa morrer asfriciada. Então, a alergia é coisa séria. Tem que ser cuidada. Ó, gente. Eu coloquei mais um pouquinho de água. E vou pôr mais um pouquinho. Então, eu não cheguei a pôr meio copo americano. E eu já tô achando a consistência maravilhosa. Agora ficou um pouquinho mais ralinho. Vou deixar mais um pouquinho aqui. Eu não vou fazer o vídeo de... Ai, eu fiquei na minha mão. Eu não vou fazer o vídeo de passo a passo. Aplicando. Nem eu nunca mais fiz de passo a passo. Porque, eu acho assim... É... Cada um aplica de sua forma, de sua maneira, né? E... Eu gosto de aplicar... Meu banheiro não é assim tão claro. Vocês sabem, gravando com esse celular... A imagem não é lá aquelas coisas. Então... Eu... Eu quero aproveitar esse bate-papo aqui. Convidar vocês pra conhecerem meu canal. Aquele que deseja se inscrever. Por favor, se inscrevam. Dê um joinha no meu vídeo, se gostarem. Só um minutinho. Se rir, até a gente telefone, velho. Conheçam. Tem vídeos sobre assuntos variados. De repente, algum dos assuntos interessa a vocês. E... Assuntos de cabelo... Eu vou ver quem é, meu banheiro. Tem. Fala, por favor. Por quem você tá falando? O meu netinho vai atender o telefone. E pra não atrapalhar o vídeo, ele me fala tudo baixinho. Vovó, a pessoa não quer falar o nome. Vovó, caiu a ligação. Ele, algumas vezes, me ajuda, né? Nos vídeos. E ele gosta muito, né? É legal, né, gente? Eu acho que a criança... Quando você pede pra ela te ajudar em alguma coisa... Coisas simples mesmo, do dia a dia. Ela se sente muito importante. Ela se sente querida. Ela se sente útil. Assim como a gente, sabe? Já que a gente que é adulto, que já trabalhou pra caramba e tudo mais... Tem dias que a gente prefere ficar quietinha mesmo, né? Num canto. Se alguém... Melhor que ninguém peça nada. Porque estamos cansados mesmo. Eu sempre comento do calor que faz aqui no verão. Que é muito forte. Né? Mas, enfim. Gente, eu achei que faz um século que eu tô aqui falando. Faz um minuto. Fez aí um minuto. Já engrossou. Eu já coloquei mais um pouquinho de água. Tô aqui terminando. Pra ver a consistência aqui. Que ainda não tá legal. Então, assim. É super rápido. Prático. Vocês veem que eu fiz pouquinho. Porque o meu cabelo é curto. Mas, quem tem os cabelos compridos, eu acredito que um sachê desse, você terá que colocar ele todo. A Eurifabia foi muito gracinha, assim. Com esses meninos, né? Ela é uma pessoa muito gentil. A gente conversa pelo WhatsApp, pelo Facebook. Ela colabora comigo no grupo Afro Enesadas. Pra quem não conhece. As meninas do Afro são bem prestativas. São pesquisadoras. Eu quero deixar um beijo pro Dariel. Ele também é um administrador do Afro. Você tá meio sumido, hein, Dari? Dá uma circulada lá, por favor. A Gi tá sempre pronta. A Fabi também. A Cida, a Rappi Borda. Também é... A administradora do grupo, né? Gente, eu tô bem louquinha mesmo, né? Eu falei pra vocês que... É... Parecia que faz tempo que eu tô falando. Mas fazia um minuto. De um minuto. Onze minutos, né? Então é assim, gente, ó. Terminando aqui. Vou deixar dar uma semi-esfriada. E vou aplicar ele morninho. A consistência tá maravilhosa. Não empolou, né? Em nenhum momento. Então, eu me lembro ainda do Enemaru. Que era feito assim. E... Era um... Foi o pioneiro, né? Conheci pessoas na época com cabelos maravilhosos. Eu não usava, mas eu me lembro das pessoas com cabelos lindos. E quando elas queriam cachear, usavam bobby. No lugar que não se tinha tanto babyliss, essas coisas que tem agora, né? E, gente, as coisas naturais dão o melhor resultado, viu? Não custa você pôr um bobby pra fazer um cacho. Ou fazer com a meia, né? Tem alguns vídeos que mostram. E, no lugar da prancha, usar a sua soca. Tudo isso colabora pro bem, pra vida saudável dos seus cabelos. Ó, terminei aqui. Vocês veem que quando aparece o fundinho, ó. Aqui a consistência tá legal. Isso comparando ao lingau, que se faz com os hemogema, maizena... É... Errei aqui, né? E citei marcas. Na verdade, são amigos de mim. Cada um usa a marca que sente que deve a sua preferência. Eu tenho experimentado novas marcas de vários produtos. E tem dado muito certo, viu, gente? É que a gente se fixa numa única marca. Então, é isso. Eu vou lá aguardar um pouquinho. Não dá uma atenção que eu te rir enquanto dá uma cena esfriada. E vou aplicar nos cabelos. A minha dica de hoje é essa. É Nê Zilda Pop. É a minha primeira vez que tô usando. Então, bora lá pro resultado. Beijos. Até mais. Fiquem com Deus.